Olá criadores lindos no meu coração, aqui é a Luna Santos Blogger e hoje nesse vídeo iremos costurar-se! Costurar-se! Já fizemos a modelagem ontem, eu sempre faço junto alguns vídeos, mas eu prefiro fazer separado que eu falo mais, sabe? Eu posso falar mais, dar mais dicas pra vocês, além da peça em si. Então, é a blusa base que nós vamos usar, mesmo que eu usei pra fazer esse suéter aqui, se você não viu o vídeo, ela vai ver, é muito fácil de costurar, é muito fácil de fazer a modelagem. Em breve vai ter outras modelagens, pois vocês sabem que eu estou fazendo um curso de modelagem e eu estou passando tudo o que eu estou aprendendo pra vocês, é algo bem profissional. Então vale a pena se inscrever e já dar seu like aqui embaixo. Bora começar! Então eu aproveitei pra cortar ontem no meu curso, mas eu coloquei em cima do tecido só pra mostrar pra vocês como que faz, né? Então tá aqui, ó, a parte da frente, duas partes da frente, essa aqui é a parte do recorte que eu cortei, expliquei na modelagem, você vai entender, então assista a modelagem. Essa aqui é as duas partes das costas, na revista tá falando que não é assim, mas eu vou fazer assim, sem recorte nas costas, ó, aqui. Foi coisa que depois a gente dá umas pensinhas. A manga, e ali é o que sobrou de tecido, então eu vou deixar as quantidades de tecido comprar lá no blog, entra aqui, o link vai estar aqui embaixo. Esse aqui que é o verdinho que eu vou fazer mesmo, o tecido, tá vendo? Então, olha, eu deixo muito pouca a margem de costura, tá? Mas você pode deixar o tanto que você quiser, caso você ache que vai dar uma engordadinha, vai apertar depois. É, vai brincando, vai criando e usando a sua criatividade. Por que que você vai cortar? O tecido vai estar dobrado quando você estiver cortando, tá? Então, eu cortei no verdinho, então ficou duas partes daqui, duas partes dessa daqui, tá? Então tem duas partes de cada, menos a manga que não vai ter duas partes que você já vai fazer, porque o tecido já vai estar dobrado. Se ficou dúvida, deixa no comentário que eu te respondo. Então, bora começar a costurar. Essa daqui é a Afrodite, pra quem não conhece. Tem dicas aqui no canal de como você comprar uma máquina de costura, os links vão estar aqui embaixo. Perguntem pra mim que eu te mando o link. Aqui eu tô alfinetando tudo. Já coloquei a linha da cor, tem como passar linha também, pra quem não sabe. Encher a bobina aqui, encher a linha aqui. E aí eu alfineto tudo. Você tem que colocar o comecinho onde você cortou, até o final, a barra certinha. E aí agora vamos costurar, pra começar a dar um retrocesso. Retrocesso aí para frente e para trás. O ponto que eu vou usar não é tão nem grande, nem tão pequenininho. Então a parte vai ficar costurada assim, criadores, ó. Com esse recorte, que aí já faz, ó, como se fosse o formato do busto, ó. Fica já levantadinho. E aí, então, você vai fazer isso com todas as partes. Então, costuramos aqui os recortes. Agora vamos juntar o ombro, que é a parte das costas, com a frente. E depois vamos unir as laterais. Então ficou assim, né, ó. Já com os recortes, aqui está as costas. Nós vamos colocar direito com direito. Então, é isso aqui as costas. Você vem com a frente. Encaixa, estampa com estampa. Certinho. Vamos costurar. A manga não é a manga base, é a manga de blazer. Então, para as credoras que compram o molde de mim do blazer, é dessa forma que vocês vão costurar, tá? E aí, eu ensino a modelagem no próximo vídeo para vocês. Enquanto isso, vocês usam um outro molde. Usam o molde desse suéter aqui, que a manga é normal, tá? Não tem essas... E aí, você vai dobrar o tecido em cima. Assim, ó. Vejam, está dobrado aqui. E você passa a costura aqui. Do outro lado é a mesma coisa. Pega aqui, dobra aqui. Criadoras e criadores se passam a costura aqui. Pode ser masculino também, tá? É a mesma forma de costurar. Então, já fechado a lateral, vai ficar assim, criadores. Vamos pegar a outra parte, que é igualzinha a essa. Vai colocar aqui por cima. E vai passar uma costura totalmente na parte de cima. Tudo? Tudo. Por quê? Na hora que virar, vai ficar duplo. É para ficar o forro e o forro também. Fica com acabamento bonito. Passando a costura, criadoras, nós vamos desvirar a peça. Ó, passei aqui na lateral também, ó. Para fazer o biquinho. E aí, o que nós vamos fazer agora? Está vendo aqui na manga, ó. O buraco da manga. Eu vou pegar, colocar a costurinha com costurinha assim. E vou fechar assim, ó. Do lado direito mesmo, para aqui. Para que as partes fiquem juntas. Para a hora de eu costurar a manga aqui, no buraco, fique mais fácil. Ó, vejam. Eu alfinetei tudo antes. Então, a costura do ombro está certinho. A costura do recorte está certinho. E a costura lateral está certinho. Dos dois lados, ó. Aqui também. E agora, é só passar a costura aqui em cima para firmar essas duas. Vejam que amor. Eu queria trazer um coletinho. Se você quiser fazer um colete, ó. Você faça dessa forma. Que aí, depois, você pode colocar os crochetinhos aqui, ó. Fazer casinha, como é que for. E aí, eu vou colocar os crochetes. Tá. E aí, eu vejo como é que ficou a manga, então. Ó, ficou costurada as duas partes. Certo? Só está aberto embaixo. Para colocar... Ah, para colocar o babado depois. E aqui está as mangas. Nós vamos fechar. Então, elas estão assim. Vou fazer assim. E fechar. Para depois colocar ela ali. Já com a manga fechada, eu dei um franzidinho aqui, ó. Você pode fazer se você quiser ou não, tá? É questão de gosto mesmo. E eu já costurei uma para vocês, ó. Verem o resultado. Ó, ficou um pouquinho franzidinho aqui. Uma manga. Deixei manga comprida. Não sei ainda se eu vou deixar. Vou vestir. Depois, qualquer coisa, eu deixo 3 quartos. E agora, nós vamos costurar o outro lado. Você vai deixar direito com direito, ó. Esse é o lado certo da manga. E o lado certo da blusa é esse aqui que está aqui. E você vai começar a costurar. Coloca a costurinha da manga com a costurinha aqui. E eu vou alinhavar tudo. Essa aqui é a minha máquina overlock. Criadores, para quem ainda não sabe. Tem vários vídeos dela aqui no canal. Ensinando como passar a linha. Ensinando como regula, tá? Vou deixar alguns links aqui embaixo. Agora, já overlockado, criadores. Nós vamos colocar o babado aqui embaixo. Minha cintura tem 66 centímetros. Então, aqui, ó. Eu cortei o dobro. Para ficar bem... Para eu poder franzir bastante. Não é engoder. Ele é franzido. Para franzir, você coloca no ponto maior da sua máquina. E começa a costurar sem dar retrocesso. Quando você chegar aqui no final, você for tirar, já vai começar a franzir, ó. Porque você não deu retrocesso. Por isso que não precisa dar o retrocesso. E aí, você vai puxar a linha. Puxa uma só. Não é nas duas de uma vez, não. Tá vendo? Aí, você vai esparramando. Franzido. Até ficar o tanto que eu quero. Com o babado todo franzido, vou fazer assim, ó. Não tem duas partes? Então, eu vou pegar, vou dobrar uma parte para cá. Para não ficar o acabamento bonito, não precisar fazer overlock nem nada. Dobrar a outra parte. E aí, eu vou colocar o babado agora aqui no meio. Alfinetar tudo. Assim, com ele aqui dentro. E depois, passar a costura por cima. Vejam, criadores, eu comecei a alfinetar tudo, ó. Colocar essa parte aqui dentro. E agora, é só passar uma costura aqui em cima. Então, é isso, criadoras. Olha como é que ficou aqui. Pregado, ó. Por fora, ficou a costurinha, ó. Nas costas. E por dentro, ficou... Opa, já é coisa aqui. Por dentro, ficou assim também, ó. O acabamento já feito. Ai, gente. Nossa, o acabamento ficou muito bem feito. Então, a única coisa que... Se você quiser fazer o acabamento ficar melhor ainda, você pode colocar um revelzinho aqui. Mas, como eu overloquei, ó. Ficou bonito também. Então, ficou totalmente forrado. Totalmente duplo, né. Só as mangas que não são forradas. E ficou assim. Ah, já fiz a barrinha na manga, ó. É só viradinha. E aqui também. Só virei e passei na máquina reta, tá. Nem overloquei. Eu dobrei duas vezes pra não precisar overlocar. Aqui, então, na frente, eu coloquei crochetes. Criadoras, se vocês quiserem fazer bem mais fechadinho, pode. Com a medida, eu acho que vou colocar alguma coisa por baixo. Mas, aqui tá no manequim, hein. Fecha direitinho. Então, olha que amor. Acabei fazendo a costura nas costas. Pra dar mais aquela curvinha. E é assim que ficou, então. Ó, bem parecido. Ficou bem parecido com o da revista. Só que eu vou deixar a manga comprida, que depois eu posso encurtar, se eu quiser. Lembrando que você pode fazer um vestido, assim, ó. De manga curtinha e meio tubinho. Ou fazer um vestido mais rodadinho. Criadoras, então. Estou muito, mas muito feliz com o resultado. Ficou muito, assim. Ficou até meio sexo, assim. Mas ficou fofo ao mesmo tempo. Que é o que eu gosto. Que é meio pinafe, que eu falo pra vocês, né. Que eu gosto de peças, assim, mais menininhas. Mas que tem um tomzinho, assim, mais sensual. E eu adorei, assim, esse decote. É lógico que dá pra colocar com o top por baixo. Alguma coisa assim. Eu tô usando aquele sutiã que nós fizemos aqui no canal também. Que é um sutiã sem alças. Peço pra vocês se inscreverem no canal. Completamos 59 mil criadores. Agradeço de todo o meu coração pela amizade de vocês. Agradeço por vocês estarem aqui. Por você comentar. Por você clicar em gostei. Por você assistir os vídeos. Compartilhar. Aprender, sabe. Inspirar outras pessoas a costurarem também. Porque costurar é muito bom. E pode fazer muito bem. Não só pra você aumentar a sua renda. Ter um dinhinho extra. Mas também pra te fazer bem. É um hobby. É um, sabe. É um estilo de vida mesmo. Costurar. É muito gostoso você poder fazer alguma coisa você mesma. Os criadores sabem o prazer de dizer o que... Vou tirar foto depois pra vocês verem certinho no corpo. E eu posto lá no blog. Então entra lá pra você ver a modelagem. Mais dicas de tecido. Quantidade. E as fotos no geral. Tá bom, criadores? Criadores. www.lanocentosblog.com Encomendo de moldes e parcerias pelo e-mail. Moldes.lanocentosblog.com E você pode enviar a sua foto para participar do vídeo especial de 60 mil criadores. Logo logo a gente vai chegar. Manda pelo Facebook. facebook.com.br Arrabação dos bloggers. Posta no comentário. Não na linha do tempo. Mas no comentário de alguma postagem que eu fizer. Que eu leio todos os comentários. Fiquem com Deus. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Que é amanhã. Beijos. Bem beijados. Vocês sabem que eu fico esses dias sem postar vídeos por causa do meu curso. Mas agora não tem hoje, né. E também não vai ter esse ano de semana. E aí eu posto mais vídeos pra vocês aqui. Oh, 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 criadores. Tchau.